É apenas para lamentar duas votações, uma na noite de ontem, onde as professoras perderam a aposentadoria especial. Lamentável, porque todos falam em professores, professoras e educação com prioridade. E agora à noite, nós perdemos também a votação em relação às viúvas, que poderão receber menos que o salário mínimo. Então são dois destaques que eram fundamentais, infelizmente fomos derrotados. Mas às vezes tem alguém comemorando aqui, pelo menos tem um filho de um presidente, que agora vai virar embaixador nos Estados Unidos. O que mostra bastante bem a responsabilidade que esse governo tem e a seriedade que ele tem nos tratos, inclusive nessa questão. Um embaixador que não é de carreira para uma embaixada como os Estados Unidos. É lamentável.